Tiago de Americana Tio Chico, boa noite aqui é o Tiago de Americana com relação a Kawasaki Versys 300 em alguns países ela saiu de linha e no Japão ela foi substituída pela 250 o que que nós podemos esperar aqui para o mercado nacional e com relação a Versys 650 na Europa ela já foi atualizada mas aqui no mercado brasileiro ainda não será que ela vem para o Brasil também? Tiago, um beijo para você sim, a Versys 650 vem para o Brasil já está confirmada na realidade a Kawasaki ela está com um pequeno problema de logística mas ela virá sim não sei se eu podia falar isso perdão pessoal da Kawasaki se eu falei algo que eu não deveria mas virá sim e virá cabriocrálica virá excelente, tá? na minha opinião é uma das melhores mas ela só vai ter um consumo exacerbado pelo fato de ter um motor mais girador mas ela vai ser incrível para quem quer viajar a Versys 650 vai ser absolutamente a moto a melhor da categoria para a viagem na minha opinião melhor do que a Vestron inclusive vai ser mais completa do que a Vestron só deve chegar no segundo semestre não acho que a Versys 250 venha para cá eu acho que eles podem manter a 300 ou tirar de linha se realmente a Kawasaki descontinuar por uma questão do euro euro 6 mas enfim aqui no Brasil a gente não mudou ainda para o multe, para o 5 vai ser ano que vem não sei pode ser que mude mas deve descontinuar e não colocar a 250 eu não enxergo isso eu enxergo que a Kawasaki pode lançar sim uma Versys X400 mais para frente mas não tem previsão também mas eu não vejo lógica de lançar uma Versys 250 aqui no Brasil eu não vejo lógica e o mercado japonês é diferente porque pode ter algum tipo de subsídio ou vantagem para que para motos de até 250 cilindradas e lembrando que lá no Japão existe segmentação da categoria de habilitação tem a A1, A2 e A3 lá eu acho que é assim ou é a A1, A2, A3 ou é a A1, A2 lá tem segmentação e lá uma das motos mais vendidas é de 400 cilindradas inclusive lá tem a CB CB400X que aqui no Brasil isso é inviável não tem porquê então lá no Japão é outra pegada muitos de vocês vocês veem notícias de moto que lança lá a gente tem que ter o discernimento que beleza lançou alguns tipos de moto lá tem especificidades de cada cada legislação cada país tem a sua legislação de emissão de poluentes de habilitação de mercado inclusive a gente não pode botar o Brasil na mesma panela do Japão da mesma panela da Índia ou da Europa Portugal por exemplo as motos mais vendidas em Portugal tem 125 cilindradas por quê? porque lá em Portugal quem tem habilitação a carta B pode dirigir motos até 125 cilindradas não precisa de habilitação A então vende-se muita moto de 125 cilindradas e lá praticamente todas tem ABS lá você acha moto de 125 cilindradas com cavalaria absurda boa cavalaria com acabamento show cada moto de 125 cilindradas fica abriocrálica sabe? e aqui no Brasil não pra vocês terem ideia a primeira moto de 125 cilindradas com ABS é a Fluor 125 ABS da Yamaha tá aí 2022 olha que vergonha enquanto Portugal já tem na Europa já tem moto 125 com ABS há anos outro exemplo Filipinas países asiáticos sudeste asiático Tailândia Filipinas até Índia também já tem principalmente Filipinas esses países lá asiáticos tem uma legislação que beneficia motos de até 250 cilindradas aí lá tem a Ninja 250 4 cilindros pô uma moto de 250 cilindradas 4 cilindros imagina aqui no Brasil claro que essa moto não virá por quê? porque não tem uma legislação porque lá nesses países alguns desses países existe um benefício fiscal pra que motos até 250 cilindradas tenham uma redução de impostos então são motos que valem a pena serem lançadas naqueles países então não adianta vocês olharem vale a pena olhar pra gente poder brigar e dizer assim pô binárias tragam essas motos pra cá pô ou pelo menos tragam essas novidades pra cá claro que vale a pena por isso que eu digo vale a pena assistir o canal o canal Biomotoca sabe vale a pena o Biomoto sempre traz novidade pra gente de motos do mundo inteiro eu não tô desmerecendo não por favor tá o Biomotoca é meu amigo mas vocês tem que ter critério vocês tem que ter avaliar e trazer isso pra nossa realidade não adianta ver uma moto tem gente que é tipo meio loucona ver a moto 250 cilindradas 4 cilindros e fala quando é que essa moto chega aqui pô fi raciocina sabe aí eu vi agora um lançamento de uma CB CB150 CBX150 acho que eu vi no canal do Biomotoca ou vi algum algum site não lembro tem tem lógica trazer essa moto pra cá eu quero que vocês reflitam tem lógica trazer uma CB 150X ou CBX 150 crossover bem simples raciocina vamos lá eu trato vocês de forma grosseira mas como adultos não como bando de criança e eu tô falando daqui eu não tô falando não tô criticando outros canais tá tô falando aqui aqui os meus inscritos eu trato vocês como seres pensantes com lógica a gente tem a Honda já evoluiu pro motor 160 que é uma bosta de plástico pra que que eles vão trazer uma moto 150 aí alguém vai dizer porque é mais confiável tá bom bom argumento porque o motor 150 é mais confiável mas ele é mais fraco aí quem compra uma moto 160 que tem mais cavalaria mais torque e um consumo adequado porque mesmo o motor 160 sendo uma bosta mas ele é bem eficiente tem boa cavalaria bom torque é o melhor da categoria bom cavalaria bom torque e eficiente pra caramba aí vai regredir pro 150 é questão de público o público não vai gostar ah mas ela tem um visual crossover aí eu vou e coloco vocês em questão porque então não lançam a CB 190X então é uma moto que ela não faz sentido no Brasil a CB 150X ou CBX 150 crossover que foi lançada que foi lançada lá na Ásia ela não faz sentido vocês entendem então vocês precisam ter esse critério não é ruim e eu não estou criticando quem é olha as motos que são lançadas lá fora de forma alguma eu acho muito salutar eu acho importante eu sei eu tenho que voltar e ficar explicando porque tem gente burra que vai achar que eu estou criticando aí eu tenho que ficar explicando sabe pra essa galera que não ouve não ouve não estou criticando que essas motos são lançadas lá e que alguns canais de amigos meus anunciam porque o foco desses canais é mostrar mesmo é dar novidade e eu bato palmas eu assisto inclusive mas o meu papel como crítico é trazer vocês pra realidade brasileira e dizer assim ó desgraça não vem viu porque não faz sentido zorra que que os caras vão trazer uma cbx ou cb150x ou cbx150 crossover pro brasil se tem uma moto com motor de plástico 160 com mais torque com mais cavalaria seria mais lógico pegar um motor 160 de plástico e botar nessa moto ou melhor ainda pegar um motor confiável muito melhor que é o 190 e trazer a tal cb200x que já foi lançada lá inclusive é mais lógico e aí o que eu peço a vocês é só critério pensar um pouco mais e não sabe fazer movimento espasmódico vê a notícia e aí vem pra cá quando pô vamos raciocinar então eu acho que essa algumas motos não fazem sentido aqui no brasil tá não fazem sentido cb400x é ninja 250 quatro cilindros como perguntou o querido inscrito tiago uma versus 250 não faz sentido no brasil não faz sentido se nós evoluímos pra uma 300 e já estamos na z400 e na ninja 400 qual é a lógica um motor 400 não tem lógica você evoluir sendo que o público não vai gostar o público não vai gostar vai baixar o preço não vai então pra que trazer uma bosta dessa pra cá é melhor tirar de linha então eu tô tendo a visão de mercado eu tô tendo a visão de mercado é isso a gente tem que ter mais critério e pensar a pergunta é a seguinte sempre que vocês virem assistirem o vídeo dos meus queridos colegas eu mando beijo pro Dan Albany pro Bill que eu assisto bastante são minhas referências aqui também quando eu vejo essas motos vocês assistam os canais desses meus queridos amigos mas se perguntem essa moto faz sentido no brasil só isso e aí vocês vão começar a ter critério se faz sentido ou não pode ser sentido de mercado ou sentido de legislação mesmo e mercado assim vende será que vende então se perguntem sempre faz sentido e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepulveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado